E hoje o programa Tudo com Estilo veio fazer um registro de um evento muito importante que com certeza vai modificar toda uma mentalidade, vai incorporar uma história muito bacana para esse primeiro seminário de arquitetura aqui em São José dos Campos. Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com PAC 30 anos, com cerca de 20 palestrantes vindos de renomadas instituições e universidades do Brasil, América Latina e Europa. Esse trabalho nós fizemos em Jaguariúna em 2010 e deu tanto sucesso que nós montamos a Rede Compadre. E dois anos depois nós fizemos na Espanha. E agora, como diretora de São José dos Campos, eu idealizei fazer aqui. E deu muito certo com grandes amigos da França, Itália, Espanha e mais amigos ainda, agora o pessoal da Unesco. Quem é o palestrante da Espanha? É o doutor Sabaté, doutor Joaquim Sabaté, da Faculdade Politécnica da Catalônia. É uma figura brilhante na área de paisagem cultural e muito do imaterial também. Se somos capazes de entender por que determinados lugares são memoráveis, aprenderemos a projetar melhor o espaço público. E eu tentarei amanhã explicar, amanhã no, 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 no. A festa, o que lhe dá ao espaço público é memória. Bom, para entender um pouco do que está acontecendo, a gente quer saber, como presidente da Fundação Cultural, o que é exatamente o COMPAC? O COMPAC é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico. Ele é um importante espaço onde as pessoas, os conselheiros, são eleitos, eles se reúnem mensalmente, eles discutem a importância de bens móveis, que devem ser preservados, e a fiscalização dos bens que já foram preservados e que mereçam os cuidados necessários, sejam do poder público, sejam dos proprietários privados, que assim o têm. A Itália tem o doutor Daniele, que vai falar sobre parques e vai falar também de um restauro em Florença. Eu vou apresentar um projeto de restauro do antigo monsteiro de Santa Maria Maggiore, em Florença, um monsteiro do século XVII, muito antigo. A ideia é que o restauro tem que ser acompanhado a um projeto de reúso, de revitalização. Eu acho que não tem sentido restaurar para depois fechar o prédio. Tem que ser usado. A gente está muito feliz com o sucesso. Parabéns. Parabéns. Esse seminário tem muito estilo. A gente fica aqui com vontade de quero mais.